Este mapa da região ucraniana de Kharkiv, apresentado pelo Ministério da Defesa russo, mostra uma grande retirada do exército russo da região, foco de uma grande contra-ofensiva ucraniana. Já o governo da Ucrânia afirmou neste domingo ter expulsado tropas russas de vários pontos estratégicos no leste do país. O governador de Belgorod, Yakislaw Glyadov, destacou neste domingo que milhares de pessoas fugiram da região de Kharkiv para a Rússia em 24 horas. Belgorod faz fronteira com a Ucrânia. Deste sábado, o governo em Kiev relatou ganhos territoriais significativos contra o exército russo no leste. Essas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo mostram jatos lançando ataques aéreos, supostamente contra um alvo ucraniano na região de Kharkiv. O sul da Ucrânia é outro grande foco do conflito no momento. Na região fica a usina nuclear Tsapuritsya. Os bombardeios das últimas semanas, pelos quais Kiev e Moscou se acusam mutuamente, provocaram temores de um desastre nuclear na maior usina da Europa. Neste domingo, a operadora ucraniana de energia atômica disse que o último reator ativo na usina de Tsapuritsya, controlada pela Rússia, foi desconectado da rede elétrica por razões de segurança. A Energo Atom anunciou que o reator número 6 foi desconectado da rede elétrica. Também informou que estão em andamento os preparativos para seu resfriamento.